A Stephanie é gerente de uma loja no centro de Tubarão. Ela, assim como outros comerciantes, percebeu a queda nas vendas durante a pandemia. E como forma de recuperar os clientes nesse período, precisou pensar em alternativas para as vendas. E foi aí que entraram as redes sociais. Em relação de vendas, até a gente, para tentar recuperar um pouco, a gente está tentando se modificar, fazendo lives, que o pessoal não está saindo muito de casa. Então, fazendo a live, eles estão em casa, a gente manda entregar e está dando uma ajudada. A gente está sempre divulgando para a pessoa ter interesse em ver. A gente faz muitas enquetes, mas eu acho que agora é a rede social que mais expandiu aí, né? Que o pessoal está muito em casa. Então, acho que promoção na loja para a pessoa sair, inovar, essas coisas assim. Aos poucos, os consumidores vão voltando a se sentir mais seguros e as vendas no comércio voltam a crescer. E para isso, a Câmara de Dirigentes Logistas de Tubarão tem criado estratégias, como forma de incentivar os clientes e os comerciantes. O presidente da CDL de Tubarão, Rafael Silvério, afirma que as vendas no comércio da Cidade Azul têm crescido neste ano, principalmente se comparado ao ano passado, quando a pandemia começou. Bom, nós temos observado, já ao longo dos últimos meses, um crescimento em relação ao ano passado, que foi o ano que a pandemia estava com mais força. E também, um dos motivos que tem melhorado é a questão da vacinação. As pessoas, cada vez mais pessoas estão sendo vacinadas e isso faz com que elas se sintam mais seguras para virem para o comércio, realizarem despesas, consumindo o comércio aqui de Tubarão. Por exemplo, na última data comemorativa, que foi o dia dos namorados, neste mês de junho, observamos um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a tendência é que cada vez mais melhore as vendas, o desempenho das vendas até o final do ano. Algumas estratégias estão sendo feitas para tentar recuperar ainda mais as vendas, como, por exemplo, enfeitar lojas e vitrines de acordo com a data comemorativa. A expectativa é de que as vendas continuem crescendo, principalmente no Natal, que é uma das principais datas para o comércio. A nossa expectativa é que possamos fazer um Natal como antigamente, com a chegada do Papai Noel, as pessoas nas ruas, passeando no centro da cidade e fazendo, logicamente, compras aqui no comércio. E a expectativa, então, é que possamos ter as vendas normais como tínhamos antigamente. Ainda temos um longo caminho pela frente antes de tudo normalizar. E com o comércio não é diferente. Por isso, planos e estratégias continuam sendo discutidos para que daqui para frente a economia na Cidade Azul se recupere cada vez mais.